Oi gente, vamos tentar aqui nossa conversa, queria ter começado até um pouco mais cedo, mas sexta-feira é um dia meio ingrato né, pra gente conseguir organizar agenda, encontro, mas ainda bem que os vídeos ficam dispostos, ficam disponíveis no meu perfil, no perfil Vegano é a Mãe do Facebook e depois eles vão parar no Youtube, no Comandante Pesquisa pra gente poder interagir, o importante é que a gente consiga levantar questões e interagir, o encontro da gente é muito mais importante do que a estética dos nossos vídeos né, nós não temos uma preocupação de torná-los lindos, de torná-los irretocáveis, até porque eu adoro coisas que são tocáveis, coisas que a gente pode revisitar e melhorar e avançar né, a nossa ideia não é um vídeo demonstrativo, nós não temos uma pretensão de perfeição alguma, então o legal é que a gente se encontra aqui e por mais que eu não consiga interagir com vocês por conta da minha técnica aqui que é muito sofrível, é importante que vocês se encontrem, vocês levantem, suscitem conversas a respeito dos nossos assuntos aqui. Bom, esses dias eu sofri muitos ataques pessoais e embora isso sempre me convide a reflexões, a repensar os meus atos e os meus conceitos, eu me comprometi a lutar pela causa animal, abolicionista na verdade né, por liberdade e portanto todas as minhas manifestações precisam resguardar o direito de estarem sempre no âmbito da coletividade, assuntos particulares eu não posso abordar e trazer a público, porque isso na verdade seria o contrário daquilo que eu proponho, eu proponho que a gente lute por questões coletivas, por questões de interesse comum, já que estamos lutando por seres que nem tem a oportunidade de se defender, então qual seria o sentido de eu trazer assuntos particulares ou afetações individuais pra cá? Não é o caso, então eu quero me ater a abordar de alguma maneira as questões desses ataques que eu sofri como causa coletiva, como causa comum, tá? Não é, ah eu vou responder pro fulano e aí eu vou aproveitar o vídeo e vou falar pra fulano de tal, por isso eu não cito nomes das pessoas, não é por outra questão, é porque eu acho que isso limita o alcance do que a gente pretende, nossa pretensão é falar para um conceito, para um tipo de mente, para um tipo de comportamento que se repete e não para uma pessoa, se eu tiver que falar com uma pessoa, eu falo com esta pessoa, né? Só pra deixar claro. Agora, há um pulo do gato nessa história, quem luta por libertação precisa estar livre, pelo menos num limite em que seja coerente essa voz. E nessa brincadeira, é fato que há algum tempo eu venho flertando com o feminismo e por falta de tempo para me dedicar à causa, já que a causa animal absorve com toda a minha autorização a minha vida, eu não consigo militar, eu não tenho conseguido me expressar dentro do movimento feminista, no movimento que defende a liberdade das mulheres. E eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesma, muito cuidadosa com as coisas que eu faço, eu assino e quando eu assino, eu não assino para ganhar nenhum tipo de repercussão ou reconhecimento, eu assino porque eu me coloco responsável por aquilo que eu disse. E aí, eu não acho justo que eu me manifeste dentro de uma causa que é coletiva, que fala das mulheres do mundo, né? De alguma maneira, sem ter o cuidado de me preparar para isso, de estudar todas essas fundamentações de onde eles partem, por quê, como, onde e quando, não tenho tido tempo para isso. E aí, eu não tenho feito nenhuma expressão, apenas o apoio. Mas acontece que acho que a vida empurra a gente para onde a gente tem que ir, né? Chega uma hora que a vida começa a dizer para a gente que é hora da gente fazer um pouquinho mais. E eu pude observar que as mulheres militantes, por libertação, seja na causa animalista, seja na causa feminista, seja em qualquer outra causa, elas sofrem um ataque muito violento, um ataque incisivo, um ataque insistente. E eu comecei a observar isso e tentar entender de onde parte isso, qual é a raiz desse problema. E por falar em raiz, eu sou, sim, uma radical. Radical vem do termo raiz, de onde nasce tudo. E eu sou, assim, na defesa dos animais. Eu não sou bem-estarista, ou seja, eu não defendo jaulas maiores, eu defendo o final das jaulas, o fim das jaulas, a extinção das jaulas. Eu não defendo galinhas felizes e vacas felizes no conceito que as pessoas colocam. Porque, para mim, vaca feliz é vaca livre, amamentando o filho dela. Para mim, galinha feliz é galinha livre, chocando os ovos dela. Não é galinha sendo explorada, não é cavalo sendo explorado. Lembrando sempre que eu já fui à Amazona e a minha filha também. E que antes de conhecermos o veganismo e sermos sacudidas pelo grito de pessoas radicais, nós também explorávamos cavalos, sem pensar que estávamos explorando. Porque os bem-estaristas chegam e falam, imagina, mas o animal gosta. O animal gosta de trabalhar. E aí alguém mais radical chegou para a gente e falou, não, não é verdade, você está sendo hipócrita. Se você vai querer defender os animais, faça inteiro. E a partir disso a gente acordou. E a partir daquela experiência que a gente teve, de ser acordada por alguém com um pulso firme e uma voz altiva, nós começamos a entender que este é um método que funciona, sim. Pode não funcionar para todo mundo, mas para nós funcionou. E a gente tem que ter experiência para poder ter conhecimento de causa e eloquência, né? Então, o que eu tenho notado é que o que aconteceu comigo nesses dois, três últimos dias, com mais força, foi que eu fui muito cobrada e acusada por muita gente, mas sobretudo por homens, de estar sendo dura demais, de estar sendo enfática. E aí, alguns com mais educação, outros com menos, alguns com muita estupidez, outros com inteligência. Mas, de qualquer maneira, eu sofri uma cobrança, uma pressão muito grande para me tornar mais amena. E eu não sou uma pessoa irredutível, porque eu aprendi que tudo que não enverga, quebra. E como eu tenho compromisso com a causa animal, não faria sentido eu me tornar empedernida, colocando em risco um trabalho que eu me propus a fazer. Eu me proponho a defender os animais até o último respiro da minha vida. Se eu me tornar empedernida, eu vou entrar numa competição humana e os animais vão ficar aguardando o meu trabalho. E isso eu não posso fazer. Eu tenho, realmente, uma coisa de mãe que, neste caso, vigora muito. A minha casa fica aberta, assim, meus filhos passando por trás de mim, um passa, toma banho, outro varre a casa, o cachorro dorme aqui do lado, o galo entra. Eu coloco a minha vida à disposição. Eu não preparo um discurso impecável pra me resguardar de ser atacada. Eu faço isso por compromisso e por amor. Eu não faço isso para ganhar nada em nível pessoal, porque tudo o que eu preciso pra minha vida em nível pessoal, eu ganho fora da causa. Tudo. Eu nasci com essa condição. Fui muito pobre, não tinha nada e aprendi a conquistar as coisas honestamente pelos meus próprios, pelas minhas próprias habilidades e esforços. Então, uma vez que eu venho para os vídeos falar, conversar, chamar as pessoas para aproximação, para debates, para conversas, eu venho realmente disposta a fazer aquilo que eu acredito e aquilo que eu faço melhor. Então, eu fui reconsiderar e pensei, mas não seria melhor então tu começar a adotar um discurso mais ameno, mais doce? E eu pensava numa coisa, pensava em outra e continuo pensando, eu não encerrei. Eu não gosto de encerrar pensamento, porque acho que isso é o que mais me configura. Daí, o que que eu cheguei à conclusão? Eu cheguei à conclusão de que pra eu, essa é a minha natureza. Eu tenho uma natureza extremamente enérgica, eu tenho uma natureza móvel e intensa. Aí, eu reforcei a minha natureza quando me tornei artista. Aos três anos de idade, quando fui para o circo e quando comecei a escrever muito cedo e comecei a pintar, expressar a dança, os sentimentos através da dança, eu reforcei toda essa minha inclinação a ser realmente muito enérgica. E agora, para o benefício da causa animal, que é a que eu defendo e me dou, eu estaria disposta a mudar isso, porque a gente pode mudar a qualquer momento. Mas eu preciso de um motivo que me convença. E eu cheguei à conclusão de que, se eu me desconfigurar nessa tentativa de me tornar tão diferente, eu corro um risco sério e grave de não ser nem boa como enérgica e péssima ou pífia como adocicada. Desculpem, gente. Cai, porque algumas pessoas me chamam e celular eu não tenho como controlar isso. Vou só dar uma olhada se eu consigo colocar um não perturbe aqui. Ai, desculpe mesmo. Vamos lá. A gente segue. Então, é isso, olha só. É melhor eu ser uma boa ativista enérgica do que eu ser uma péssima ativista fofinha. Eu não tenho complexo de branca de neve. Eu não nasci com isso. Esse talento não me foi dado na bolsinha quando eu vim pra cá. E eu posso tentar, porque, de repente, a gente sempre pode conseguir colocar um pouquinho mais de um tempero, uma erva aromática e tal. Eu não tô dizendo que eu não vou tentar, que eu não vou me esforçar, mas essa mudança que tá na expectativa de outras pessoas que acreditam em outras coisas, ela não vai se dar bem no meu trabalho. Mesmo. Sabe? Até porque eu acho que, principalmente, isso parte de uma crença. As pessoas que me pedem para parar de falar com força, pra não provocar, pra tomar mais cuidado com as pessoas que estão querendo continuar massacrar os animais, elas acreditam numa estratégia que eu interpreto como de muito longo prazo. E eu tenho uma urgência em mim desde que eu nasci. Então, eu acredito que, pra defender seres que estão morrendo, que estão em esteiras de abate, rolando a todo vapor, que estão sofrendo todos os tipos de massacre, tráfico de animais em caminhão, quem mata, quem trucida, não trucida de leve, trucida aos borbotões, aos caminhões. O tráfico de pássaros, só no Brasil, é feito em caminhões. Na hora de trucidar pássaros, é em caminhão. E na hora da defesa, a gente fica fazendo mil estratégias, que nem o Wild Coyote. Sabe aquele Coyote do Papa Léguas? Ele faz um gráfico, ele faz uma projeção, uma prospecção, pra conseguir pensar em como parar o Papa Léguas, e nessa, o Papa Léguas só faz pipip, e passou. E é isso que a gente está enfrentando, isso é como eu acredito. E pode ser que eu esteja errado, mas, gente, pensa no que é você correr o mesmo risco de estar errado, fazendo uma coisa que você não acredita. Não é muito pior? Não seria muito pior se nós, ativistas, escolhêssemos uma linha que a gente já sabe que vai correr risco de se dar mal mesmo. A gente está contra a maré. E ainda por cima, a gente adotar um método que a gente não acredita. Olha, eu não acredito para eu praticar, mas eu nunca critiquei. Tem algumas ONGs que acreditam em métodos que são, inclusive, entendidos por outros como bem-estaristas, que é essa coisa de pedir para as galinhas começarem a sair da gaiola um pouquinho, cinco minutos de sol, e agora o ovinho é mais felizinho, agora só tira isso, tira aquilo para facilitar as coisas. Tem gente que cai de pau nisso, a ponto de arrancar a garganta do outro se precisar. E eu não critico nem quem arranca e nem quem acredita nisso, porque eu me ocupo do meu trabalho. Não é porque eu não tenho um posicionamento a esse respeito, eu tenho. Eu tenho sim. Eu sei muito bem o que é uma pessoa uma pessoa que faz um pedido para postergar a morte de seres que não têm duas, dez, quinhentas vidas para esperar. Eu tenho meu posicionamento, mas eu nunca trago ele a público, porque eu me ocupo do meu trabalho e daquilo que eu acredito. E eu realmente acredito na urgência. Eu tenho 45 anos, então, assim, aquele vigor de quem está com 20, eu já não tenho mais. Não aquele de quem tem toda a vida pela frente, pelo menos em tese. Mas eu tenho outras coisas, eu tenho experiências, eu tenho vivências de coisas que não deram certo quando a gente se posiciona assim, ai, o gato subiu no telhado. Sabe aquela piada do cara que vai contar para a mãe, para o amigo, que a mãe dele morreu? E primeiro ele tem que contar, o cara pede para primeiro ele contar que o gato subiu no telhado e a mãe foi atrás e não sei o que lá. Então, eu não sou dessas. Eu desempenho esse papel de uma maneira tão vergonhosa que fica caricato. Se eu tentar fazer isso, gente, se eu tentar botar um terno e ir negociar com o pão de açúcar, por gaiolas mais largas, para eles daqui a 20 anos começarem a considerar que as galinhas têm direito de viver, eu prefiro me afogar no caminho e ser atropelada por uma escânia. Juro, eu sou dramática mesmo porque eu sou atriz, mas, enfim, eu não quero. Só que eu não fico criticando o trabalho dessas pessoas porque eu acho que o trabalho deles tem um efeito sobre alguém que ele acredita. Alguém vai gostar disso. Alguém pode despertar e falar, olha, eu só despertei porque alguém me pegou no colo, fez massagem no ombro, me deu um beijinho, um cheirinho no cangote, um chá de camomila. Mas outros vão me dizer o que tantos me disseram esses dias. Nana, eu acordei porque pessoas como você me deram um chacoalhão e uma moquetada no meio da lata. Então, assim, cada um no seu melhor. E eu acho de verdade que isso é o que eu faço melhor. Se, por final, isso que eu faço de melhor não for mesmo bom, a gente vai saber mais hora, menos hora. Agora, tudo isso, porque eu queria falar sobre essa questão do quanto as pessoas que lutam por libertação precisam ficar toda hora prestando contas, passando o laudo, conferindo e ficam sofrendo auditorias o tempo todo. Essa cobrança que fazem em cima de quem está fazendo alguma coisa está realmente me movendo no sentido de me manifestar e começar a dizer não, gente, não. Eu não quero aceitar isso. Porque toda hora tem uma cobrança e a gente é obrigado a ficar apresentando álibis. Olha só, uma coisa é eu ter coerência com o que eu falo, honestidade com o que eu falo. Se eu digo para as pessoas hajam com correção, é a minha obrigação agir com correção. Mas questões adjacentes que começam a cobrar que a gente seja de determinada classe, de determinada etnia, de determinado nível social, de determinada postura para poder lutar por libertação, eu rechaço. Eu não posso concordar que a gente vá recebendo uns rótulos no caminho como se fosse um produto. Mulheres recebem o tempo todo pechas porque você é feminista, então você é feia, você falta pau, ou você é sapatão, ou você é pobre, ralé, ou você... Escuta, e se eu for? Porque eu, por um acaso, eu tenho uma série de álibis para apresentar para as pessoas, mas toda hora eu tenho que ficar mostrando para poder ter o direito de lutar pelo que é certo, para poder lutar por liberdade, toda hora. Oh, ah, mas se você não for pobre, você não pode defender pobre. Eu posso. mesmo que eu fosse rica, eu poderia. Por um acaso, a gente aqui não tem grana. Por um acaso aqui, a gente escolheu não ter apegos materiais e trabalhar duramente para manter toda a produção do que a gente faz para a causa animal. Inclusive, os resgatados que a gente retira de situações de abandonos, maus tratos e etc. Por um acaso, eu não tenho mesmo grana. Mas e se eu tivesse? Eu não teria direito de lutar pela causa animal? Tá bom. Ah, mas é porque você é mulher, fica gritando por libertação de feminista, mas você é sapatão. E daí? Ah, mas você não é, você é feminina. E daí? Eu posso ser o que eu quiser para poder lutar por liberdade. Porque as pessoas que promovem o massacre ou a escravidão ou a opressão de qualquer ser, elas não precisam obedecer protocolo algum. Elas se dão ao luxo de serem psicopatas, mal educados, grosseiros, machistas, opressores, criminosos, corruptos, cruéis, sendo qualquer coisa. Eles vão para a igreja e rezam. Todas as rezas que eles querem, sai de lá e mata alguém. E está tudo bem, ninguém cobra nada. Ah, não, mas você não pode, você tem que ser bem mal para poder ser mal. Não, eles podem ser bom e mal ao mesmo tempo. Agora, esse binarismo maldito de bonzinhos e mauzinhos que todo mundo começa a falar que quer criticar, reforça, porque fica o tempo inteiro nos obrigando a ser alguma coisa e nos encaixar em algum maldito quadrado para a gente poder ter o direito de defender a liberdade, isso eu rechaço, eu refuto, não vou aceitar de jeito algum. meu marido tem acompanhado os ataques que eu recebo de homens que tentam por toda lei dizer que falta pinto para a mulher que defende liberdade ou que se ocupa da inteligência ou que tem inteligência suficiente para se expressar e lutar por liberdade. Ele tem acompanhado, aí, quando ele se apresenta, os machos nem sabem o que dizer, porque a vontade que eles têm é de dizer que ele é broxa, como é que vai falar isso, né? Que jeito? E aí, ele vai e se posiciona lá com mais educação do que eu mesma, porque meu marido é muito mais diplomata do que eu, mas é impressionante como eles não sabem nem o que responder, não sabem nem o que falar, ficam desmontados. Eu acho muito legal que meu marido possa entrar em defesa da causa feminista e não em minha defesa, até porque eu não preciso de defesa de jeito nenhum, mas eu acho muito legal que ele participe disso e acho péssimo que alguém fale assim, não, você não pode defender as mulheres porque você não é mulher. Não, pode sim, qualquer um pode, porque para defender honestidade, correção, liberdade, todo mundo tem que poder. Essa coisa de ter que passar num crivo, tira a roupa e passa e lava, vai primeiro para o posto, lava a bunda, aí tira, tira toda a roupa, aí se desconfigura para poder ter que fazer o que é certo, isso daí diminui demais o nosso contingente. A gente precisa só de coerência. Se ele defende as mulheres, ele não pode ser machista. Pronto, acabou. Se tu defende a libertação animal, tu não pode ser um opressor assassino dos animais. E daí por diante, tudo pode. É só isso que a gente precisa deixar claro. Então, assim, essa coisa de ter que ficar apresentando álibi toda hora para poder ter o direito de lutar pelo que é certo, a gente precisa acabar. Vamos extinguir, gente. vamos compartilhar os vídeos dos parceiros, vamos começar a coibir esse tipo de ação, a inibir, a pressionar, a dispersar, a quebrar esse tipo de coisa. Porque o que acontece é que as pessoas... Diego, pega o suco e traz para o Bruno, é isso? Não tem suco. É porque, é assim, enquanto eu estou fazendo o vídeo, eles ficam andando em volta de mim e aí eles ficam fazendo mímica ao meu redor, daí a gente não consegue conversar. Criança, é isso. Aliás, eu vou aproveitar para falar sobre isso também. A gente vive numa sociedade onde para você ser uma mãe aceita, você tem que ser uma mãe toda fofinha, que só porque tem um filho que é inteligente e luta por libertação animal e disposto, então a gente nunca pode brigar com ele, pode sim. E aliás, ele só é tudo isso porque eu brigo com ele, porque eu dou bronca nele, porque eu situo ele o tempo inteiro. Porque as pessoas não aprendem se a gente ficar com esse filhinho, vamos negociar, ai filhinho, não é assim que se faz. Esse tipo de coisa é uma patifaria que o mundo moderno inventou para criar um bando de dependente de coisa material. É isso que acontece. Então não tem isso não, é tudo ao vivo e a cores. Na hora que eu chamo as pessoas para virem para o vídeo para conversar comigo, não aparece um, só aparece os amigos, só aparece gente que realmente já pensa dessa forma. E é por isso que a gente acaba aqui desabafando. Usamos esse espaço para desabafar. A hora que eu falo assim, vamos lá conversar, vamos para um debate, vamos discutir isso de uma maneira inteligente, ai não aparece ninguém. Não, porque essas pessoas elas ficam escondidas fermentando as opiniões grosseiras delas para disparar na própria página ou em algum comentário numa postagem minha atacando os outros. É ai que aparecem essas pessoas. impressionante como a falta de inteligência é amiga da covardia ou é escorada na covardia. É impressionante um negócio desses. A gente tenta de alguma maneira deixar isso claro, olha só, eu estou fazendo um convite, venha aqui, ver a diversidade de opiniões, expor o seu pensamento, vamos conversar a respeito disso, não aparece ninguém. aí depois aparece uma postagem de alguém fazendo uma expressão bem assim, nebulosa, pairando nas brumas de Avalon ou entra numa postagem e ataca o outro com 50 facas no dente. Isso é muito complicado. O Matheus Croco é um biólogo de uma inteligência ímpar com uma disposição fenomenal e cria um conteúdo que ele intitula hashtag não seja indiferente. E ele se expressa com um talento invejável. Eu fiz curso de palhaço e de atriz, mas eu queria ter o talento desse menino que não precisou disso pra fazer o que ele faz. Pois ele faz vídeos engraçadíssimos, bem humorados, inteligentes, embasados cientificamente, se expressa de uma maneira que eu só sinto vontade de pegar aquelas arminhas de desenho, disparar nele e multiplicar. A única coisa que eu sinto vontade de fazer é o Matheus virar 5 bilhões. Eu queria 5 bilhões de Matheus em cima da terra. Agora, por favor, substituindo, porque não dá pra inchar a terra. Vamos pegar esses exemplares de pessoas do mal, gente bagaceira que descontribui com a vida e vamos substituir por mais um Matheus Croco. E aí, hoje, eu vi o comentário de uma senhora falando que ele era um chato, que duvidava que alguém assistisse até o final, que ela ajuda muito e contribui muito, mas que ela detestou ele, que ele é um panaca, mas assim, esculhambou o menino. Gente, olha, pense numa pessoa que nessa hora lembrou de todo mundo falando, Nana, você tem que ser mais tolerante. Não é assim que você faz as pessoas tomarem consciência da obrigação delas. Não é falando isso pra elas porque elas vão se sentir ofendidas. Uma pessoa que descontribui desse jeito e a chincalha é uma pessoa que presta o serviço que o Matheus Croco presta, ela merece o que? Colinho? Ela merece o que? Que eu pegue ela e faça bilu, bilu, bilu na boquinha dela? Gente, olha, eu não tenho palavras pra dizer o que eu penso porque esse mundo é tão hipócrita que se eu falar o que eu sinto de verdade, eu vou ser esculhambada. Se eu for lá e mentir, todo mundo vai adorar. Todo mundo vai me adorar se eu disser que as pessoas precisam porque tem um tal de um pedido de respeito que é um negócio espetacular. É assim, a gente tem que respeitar as pessoas independente de qualquer coisa. Aí tu fala assim, meu amigo, tu respeita abusador? Sua puta vagabunda ordinária, sua vagabunda desgraçada, falta de piroca, você tá acusando as pessoas de serem igual abusador, isso é falta de um pau bem grande. Aí eu falo, gente, não, 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 a mesma pessoa que tá reivindicando respeito incondicional para as pessoas, quando a gente diz que elas estão agindo de uma maneira equivocada e mostra o caminho, elas fazem esse tipo de coisa. E aí, o que a gente fala? Me diz o que que a gente faz, qual é a atitude que a gente toma diante de um mundo hipócrita desses? Não sei mais. As pessoas que defendem que todo mundo que abusa de animais, todo mundo precisa de colinho, abraço e musiquinha de ninar para despertar, elas não me mostram dados suficientes que derrubem a minha própria experiência que recebi centenas de mensagens de pessoas que me pediram, Nana, por favor, não mude a abordagem porque essa sua abordagem me acordou e me ajudou a tentar despertar outras pessoas. e essas pessoas que fazem essas estatísticas maravilhosas do coiote do Papa Léguas, elas não conseguiram até agora me convencer de verdade de que vale a pena eu me desconfigurar e mostrar todos os álibis e prestar todas as contas e convidar todos os zumbis do mundo para deitar ao meu lado prontos para comerem o meu cérebro e destruir o resto do planeta que sobrou. Não me convenceram. E eu continuo aqui no vídeo pedindo por favor apareçam agora surjam das catacumbas das profundezas dos infernos onde vocês estiverem e pelo amor do que sagrado me convençam de que vocês estão certos e não me venham com esse monte de prospecção do coiote do Papa Léguas porque eu não sou criança e eu não tenho 500 anos para viver pela frente e os animais que estão morrendo também não tem. Eu não acredito nisso. Para mim é desgraçado imaginar que eu vou ter que lutar pelo que eu não acredito. E o que eu faço então? Qual é o que eu acredito como estratégia? Quando eu olhar uma coisa que eu acho que não está bom o suficiente eu vou lá e mudo. Eu vou lá e faço melhor. Como essa senhora deveria fazer no caso da crítica que ela fez ao biólogo Matheus Croco que faz os vídeos não seja indiferente. Ela só serviu para achincalhar o trabalho dele desmotivá-lo mas ela mesmo não apresenta nada de melhor. Eu vi a bandeira do veganismo aí a bandeira do veganismo foi criada e aí eu dei uma olhada eu fiquei muito feliz porque eu falei assim olha que bom que agora a gente tem uma bandeira para simbolizar a nossa causa quanto mais coisas melhor. Daí eu fui dar uma olhada e ela realmente não cita os animais ela não não coloca os animais lá na no seu emblema aí eu pensei será que é porque eles não quiseram fazer uma coisa muito fantasiada não provavelmente estão com medo de espantar as pessoas que querem continuar comendo animal eu não sei que estratégia de bosta é essa mas sei lá alguém acredita nisso daí o que eu fiz eu vou jogar fora o que foi criado eu não porque eu não nasci artista pra isso eu vou fazer o que eu vou fazer isso aqui eu costurei uma bandeira para o veganismo que é a bandeira oficial que alguém teve a generosidade e a iniciativa de criar e aí eu vou pregar isso aqui nela eu vou criar isso aqui vou pintar isso aqui e vou estampar e pra onde eu for e onde eu conseguir eu vou hastear essa bandeira mesmo que seja nas minhas costas mesmo que seja na minha cara e é isso que eu aconselho as pessoas a fazerem não tá legal não achou que tá suficiente vai lá e faz melhor e faz o seu e para de infernizar quem tá acreditando em outra estratégia ai mas assim você presta um disserviço pra causa vai a merda esse pensamento idiota enterra todo o que os outros criam esse pensamento pífio e ordinário destrói o que as pessoas estão acreditando de verdade e fazendo então faça o seu eu acho que isso é a mensagem mais bacana que alguém pode fazer porque fiscal da bunda dos outros é um trabalhinho bem ordinário e quem faz as coisas pela metade precisa ser minimamente lembrado que está fazendo pela metade quando essa pessoa se acomoda e pega no sono e diz eu quero ficar aqui mesmo porque já tô fazendo mais do que muita gente que não faz nada essa pessoa está contribuindo por uma coisa meio feita que pode contribuir para uma desgraceira enorme então nós vamos ficar brigando pra discutir quem é que estraga mais o mundo porque pra mim a mentalidade bem estarista que posterga a luta por libertação nesse eterno embalar e ninar de opressores ela também pode estar prestando um desserviço mas eu não fico me ocupando disso tá porque o que eu digo é assim meu filho vá ao banheiro e limpe a sua bunda inteira não venha pra sala com a bunda meio limpa porque se ele vier pra sala com a bunda meio limpa eu vou dar um berro no ouvido dele e vou mandar ele lavar aquela bunda inteira e vou fazer ele passar vergonha sim e se ele ficar reivindicando respeito porque ele tem o direito de ir aprendendo aos poucos e limpando meia bunda porque quer ele vai tomar um castigo de um dia e vai passar mais vexame ainda e essa é a versão que eu adotei porque funciona porque por acaso eu posso inclusive apresentar o tal álibi que cobram tanto e mostrar meu filho com a bunda limpa inteira coisa que eu sei que muita gente não tem pra mostrar então é isso se eu vivo essa experiência eu estaria sendo desonesta se eu tentasse incentivar o contrário se a experiência que eu vivo é que dá certo você deixar a pessoa entender que uma coisa pela metade é nada ou pode até ser pior como tomar meio antibiótico é pior porque você reforça a bactéria se eu disser isso com a veemência que eu acredito e funcionar na causa como funciona na minha experiência de vida diária eu estou me dando por satisfeito eu não quero um prêmio eu não estou querendo ser a maior ativista do mundo eu não quero faixa nenhuma com decoração alguma eu não quero ser reconhecida por ninguém eu só quero é que os animais sejam livres e que mais mentes despertem essa é a única coisa que eu tensiono então então tá ok se eu quisesse ser a maior ONG do mundo eu mesma a maior ONG do mundo e não sei o que lá pode ser se eu tivesse pretensões tão grandes pode ser que eu tivesse pensando em milhões de estratégias mas a minha estratégia é falar a verdade a minha estratégia é ser livre e garantir a minha liberdade para lutar pela liberdade dos outros é isso se eu ficar presa nessa mente de opressor que precisa ficar prestando conta pro opressor não é pros parceiros porque pros parceiros eu presto pra quem tá junto eu presto faço questão de prestar pra reforçar pra incentivar pra chamar pra mais perto mas prestar conta pro opressor o que que é isso cada hora eles vão inventar uma desculpa isso nunca vai acabar nunca vai acabar aí a pessoa vai pra página e fica xincalhando o trabalho dos ativistas xingando os veganos e agora a moda é querer dizer que a culpa das pessoas matarem os animais comerem animais comerem seus produtos escravizarem e tudo mais é dos veganos ativistas que gritam o que que é isso vocês já não ouvem o grito dos animais desconsideram as lágrimas deles os ganidos os uivos o choro vocês já não ouvem agora querem calar o dos ativistas vocês querem calar a gente é isso mesmo é sério que eu tô ouvindo isso é sério que as pessoas tão querendo vou até colocar desculpa vou até colocar a bandeira de fundo aqui não gostou da bandeira vegana bota lá tu mesmo por tua própria conta a carinha dos animais lá escreve pega uma caneta que escreve em tecido sabe escrever todo mundo sabe tem caneta que escreve no tecido vai lá escreve entendeu bota lá tecido o tecido da bandeira recebe a tinta da caneta bota lá caneta de tecido para escrever na bandeira aí vai lá compra a caneta e escreve lá pelos animais não tá ótimo por que que não faz isso tá dando muito reflexo não tô conseguindo por que que não faz isso não porque tem que criticar porque tem que criticar alguém que tomou iniciativa tem que reclamar do outro reclamar do outro é mais importante do que fazer alguma coisa eu não acho isso legal tá eu acho que a gente pode se ajudar muito mais se a gente fizer diferente acho que a gente tem muito mais condições de se apropriar realmente daquilo que a gente acredita e fazer com toda a força do mundo esse negócio de ficar recebendo ordem do opressor para dizer senta agora baixa agora levanta agora dá duas voltinhas ah não gostei não vou poder aceitar o seu pedido de liberdade de jeito nenhum tá fora de cogitação e também não vou me calar quieta eu não fico isso é a única coisa que tá fora do meu dicionário eu não fico quieta eu não aceito ficar quieta de jeito nenhum porque todo mundo dá um jeito de querer falar tá perfeito e aí perfeito perfeito o perfeito é inimigo do bem feito então eu venho pro vídeo todo estourado aqui todo cagado todo bagunçado sem edição sem me preparar sem nada sem polidez sem carinho mas eu venho e venho quase todos os dias e deixo de lavar louça e deixo de lavar roupa e deixo de barrechão e deixo de passear e deixo de tudo pra poder fazer esse trabalho aí as pessoas querem fazer tudo tão maravilhoso e tão perfeito que não faz nada e aí fica enchendo o saco de quem faz e fica acusando a gente agora querendo botar rótulo na nossa cara agora todo vegano tem que ser louco é xiita é radical não sei das quantas é extremista é não sei o que lá eu não tô nem aí pra isso essa tentativa de intimidação é muito antiga isso aí é muito velho eu por um acaso repito por um acaso eu tenho muitos álibis pra mostrar pra defender a liberdade tanto dos animais quanto das mulheres eu posso dizer olha eu não me encaixo nesses rótulos que você quer dar pra todas as mulheres que lutam por liberdade porque boa parte dos homens não suporta ver uma mulher se manifestando em favor do próprio direito não suporta fica se coçando fica louco dá xilique e fica tentando inventar meias verdades pra poder encaixar a gente não tem coisa feita pela metade porque na minha casa eu ensino os meus filhos a limparem a bunda inteira ou vem pra sala com a bunda inteirinha limpa ou vai passar vergonha e não tem essa de psicologia infantil que primeiro fala pra criança que ai vamos negociar negociar é o caramba esse negócio de negociar essa patifaria sem vergonha que fez uma legião de gente mal educada de gente preguiçosa e vagabunda fez um monte de gente que não quer se mexer de jeito nenhum que não quer se mobilizar em favor do outro que não tem um pingo de vergonha na cara e fica toda hora pedindo indulgência pra fazer o que já devia ter feito há muito tempo então é assim eu vou usar as lives pra me manifestar do jeito que ela tem sido acompanhada porque as pessoas que discordam do meu trabalho que acham que o que eu tô fazendo não é legal elas não vêm falar comigo aqui na live então significa que essas pessoas não tão mesmo me ouvindo quem tá me ouvindo não são as pessoas que se identificam com o meu trabalho então tá ótimo porque que eu vou mudar em time que tá ganhando qual a necessidade a minha maior expressão nem são essas livezinhas essas livezinhas são acompanhadas por uma meia dúzia de amigos de pessoas a minha maior expressão na verdade tá nas músicas que eu crio são músicas que eu crio junto com meu marido e dão um jeito de gravar o CD arrancar dinheiro não sabe nem de onde trabalhando feito uma louca posando no Sesc posando no Sesc posando na Panamericana arranjando juntando moedinha pra gravar CD passando chapéu entre parceiros entre amigos a Súria do Brasil que é a empresa de cosmético vegana que ajudou a gente a Denise Bernardino do Hotel Serra da Estrela que ajudou a gente aí sim esse é o meu trabalho mais expressivo as minhas postagens no Facebook e as nossas lives que são encontros pra gente desabafar pra gente não morrer de enlouquecido isso não é nenhum espaço que eu abro pras pessoas virem criticar o meu trabalho não está aberto esse espaço ele está aberto pra quem quer colaborar se você quer fazer uma crítica para colaborar tudo bem agora pra falar depois que eu já fiz e vir querer criticar o meu trabalho isso pra mim não significa absolutamente nada nada eu luto por libertação e libertação só pode ser inteiro não existe mais mais ou menos libertação essa coisa de ficar querendo intimidar a gente acusando a gente de louca de desacerviçada aí eu ocupo meu tempo só quero passar meu tempo essa é uma afirmação no mínimo estúpida porque essa pessoa nem sabe de quem ela está falando porque meu tempo é mais do que preenchido mas e se por acaso eu realmente estivesse querendo ocupar o meu tempo eu não tivesse mais nada pra fazer na vida eu não fosse artistas de nada eu não fosse bailarina eu não tivesse filho pra criar eu não tivesse 30 animais resgatados eu não tivesse horta composteira eu não fizesse palestra eu não contasse história em ONG mesmo que eu não fizesse nada disso e eu tivesse apenas que escolher entre ficar de bunda pra cima o dia todo ou fazer uma outra coisa e eu escolhesse a luta por libertação isso seria perfeitamente legítimo é perfeitamente legítimo seria a melhor escolha que eu poderia fazer e eu aconselharia todas as pessoas a fazerem escolhas assim também olha quando você não tiver nada pra fazer sabe aquele vazio aquele baita vazio que você sente assim tipo não tem nada pra fazer vou fazer alguma coisa escolha lutar por libertação em vez de ser um patife idiota que se dá ao luxo de ocupar o seu tempo criticando o trabalho dos outros e aí eu acho que vai dar bem mais certo tá bom um beijo gente pra todo mundo que acompanha o nosso trabalho que de alguma maneira desperta ou ajuda a despertar colabora com o despertar de tantas mentes que ficam por aí titubeando e zumbizando pelo mundo muito, muito, muito obrigada beijo tchau 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 tchau